Quando Eduardo e Laura se conheceram, foi amor à primeira vista. Fica comigo essa noite. Fico, coração. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Até que a morte nos separe. Ele adorava brincar com a morte. Eu morro! Vale morrer? Eu morro! Eu odeio quando você faz isso. Até o dia que a morte os separou para sempre. Você quer que todos descubram que nessa casa moram fantasmas? Eu não podia morrer agora. Eu tenho muita coisa para fazer no mundo dos vivos. Do? E para dar mais uma chance ao amor... Você está aqui? Eu preciso falar com a Laura de corpo presente. Eles vão viver uma paixão do outro mundo. Laura! Edu? Pode falar. Eu escuto você. Vladimir Brista. Então você vai me contar como é que você faz para ir ao mundo dos vivos. Não! Aline Moraes. Por acaso você não é um anjo? Como é que você sabe? Gustavo Falcão. Você está morto. Laura Cardoso. Ela disse que é para você incorporar no padre imediatamente. Para quê? Incorporar no padre? Eu tenho medo. Milton Gonçalves. Eu acho que eu quero dar mais uma rezadinha. Antes de empacotar o presunto. Fica comigo esta noite. Esta noite! Vocês querem me matar sufocado? Breve nos cinemas.